em flores e você lindas e coloridas e perfumadas flores eu sou alérgico a flores a ti estas letras não ficarão mais aqui só um segundo vou levar para bem longe do meu nariz pronto hora de ninar modo de dizer aaaah pelo nariz de isis fora daqui florezinhos vocês não ficarão mais no meu lugar ah não agora que eu faço minha casa de vaso vou ter que uma espera bem longe daqui sim é só morte de isis nada mais depois de uma noite aconchegando que voltar um bom e aconchegando ei pra que isso aaaah flores adoro toliflores principalmente aquelas que ficam enterradas no canteiro de titãs ah que flores bonitas mas o que é isto que careta é essa agora sim vou voltar ao meu escuro som e assustador o que está reclamando não foi isso que você pediu ter em menos cupim e agora sim vou colocar aícula de titãs